O surf pra mim sempre foi mais que um esporte É uma maneira de eu me sentir vivo Livre Completo Parece que nada mais existe Nenhum problema existe A única coisa que você pensa é o que a onda vai te proporcionar E nada mais importa, só o que você vai fazer nela I sleep all day Answer the call Let the telephone ring Sit in silence Turn the radio on Find somebody to talk to Sit around on my own I, I don't know what I want I, I don't know what I want I, I don't know what I want I, I don't know Cross the street I can stay on this side I can play for your team I can play for mine I can save all my money I can blow it all now I can work out my body Can't give up all my health I, I don't know what I want 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 Maybe it's you, maybe it's somebody new I, I don't know what I want 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query